O segundo campo do CT do País Sandu já se prepara para receber a grama, exatamente, ocorreu a última etapa antes do plantio da grama lá no segundo campo do CT Bicolor. Você vai saber os detalhes sobre isso agora, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. E antes de mais nada, agradecer aqui aos amigos da Super Marajuara com essa visão panorâmica aqui da nossa cidade, uma visão maravilhosa e que certamente você acompanha nas transmissões da Super Marajuara. Vamos para as informações. O CT do País Sandu está com as suas obras andando, está com as suas obras avançando e hoje ocorreu a etapa final do nivelamento da parte da areia, que é geralmente a última etapa antes do plantio da grama. Você está acompanhando aí nas imagens que nós recebemos com exclusividade aqui no canal, essas imagens são nossas, recebemos aqui o meu amigo que me mandou a informação, ele pede geralmente para não se identificar e eu agradeço de coração, muito obrigado. E essas imagens mostram o nivelamento do segundo campo do CT. Já houve aquela questão da drenagem, do seixo, aí coloca-se a etapa da camada de areia e aí agora o campo, dentro de mais alguns dias, já vai poder receber a grama. Essa é a última etapa antes do plantio da grama. Isso confirma o que eu conversei com o presidente Maurício Ettinger, que me adiantou que até o final de julho o segundo campo já iria receber o plantio da grama e a previsão é que a entrega deste segundo campo seja até o próximo mês de setembro. É essa informação que eu coletei, que eu tenho inclusive na entrevista que eu fiz, em uma das entrevistas que eu fiz com o presidente Maurício Ettinger em um dos jogos do Paissandu lá na Curuzu. Esse segundo campo está sendo muito aguardado porque facilita, tendo que eu conversei com algumas pessoas lá de dentro do clube que estão ligadas ao futebol, facilita o trabalho, facilita o planejamento ali da comissão técnica, inclusive é um dos pedidos do técnico Elie dos Anjos que a grama seja plantada logo que o segundo campo já possa ser utilizado o quanto antes para facilitar os trabalhos da equipe de futebol profissional do Paissandu. Essa etapa é fundamental para que se tenha o quanto antes o quanto antes dessa grama. E também nas imagens é possível ver a área onde vai ficar o terceiro campo do Paissandu. Já houve todo o suprimento da parte vegetal da área e essa área também já vai ser preparada para as etapas de construção de toda a estrutura para se receber o terceiro campo. Toda aquela parte ali do sistema de drenagem, aquelas camadas de seixo, camadas de areia, para aí sim vir a grama. Ao que tudo indica, realmente as obras estão andando, estão avançando. Talvez possa não estar avançando num ritmo muito acelerado, mas de fato tudo está caminhando, tudo está andando. E ao que se percebe até o mês de setembro mesmo, de fato, esse segundo campo do CT do Paissandu vai ser entregue para o clube para que a equipe profissional possa realizar as suas atividades lá no CT. É isso, torcedor bicolor? Comenta aí embaixo o que você está achando disso tudo, o quão importante é esse avanço das obras do CT para você, torcedor. Coloque aí nos comentários, bora debater, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Muito obrigado pela tua audiência de coração e sempre que eu tiver novidades, eu vou estar trazendo aqui para você, seja lá de onde eu estiver. Mais uma vez um agradecimento especial a Super Marajoara, ao Leandro Monteiro, Valeuzão, ao Gabriel também, meu, muito obrigado. E um abraço para o meu amigo Pio Neto. Estamos juntos, Pio Neto? Arrebente, meu querido, estamos juntos. Valeu, estamos juntos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho